E novinha, tá preparada pra ouvir as melhores da cidade? É, ele mesmo, porra, chegou barulhando tudo E novinha, acende um baseado bem apertado e escuta esse cara aí, ó É, empina a bunda, empina Eu sou o mestre dos modos Aqui na favela que ela fuma os melhores produtos De maconha ela, porque aqui a boca vende muito De manhã no baile ela perguntou qual é meu voo Vem com o pai trajado maquinado de armamento russo Ela é famosinha e vende uns conteúdo adulto Vem com sem calcinha só pra estigar vagabundo Vem sarrando no seu puto, vem sarrando no seu puto Sarra nos moleque da favela que é só vagabundo Vem sarrando no seu puto, vem sarrando no seu puto Sarra nos moleque da favela Vem sarrando no seu puto, vem sarrando no seu puto Sarra nos moleque da favela que sempre joga sujo Vem sarrando no seu puto, vem sarrando no seu puto Sarra nos moleque da favela que sempre joga sujo F1 pra te esquecer do solteiro Mas nunca sozinho Fiz o perfil fake pra te ver fingindo Ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair Trouxe por aí eu me desapego É pau e tchau Nasguel que brota, brota no complexo normal Se ela brotar na base hoje eu taco mesmo Prometi não caindo, 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 Tá na base hoje eu tá com medo Vou dar assim minha ex A sala me chama logo o bloqueio Na fé que um dia é essa mina eu esqueço